Lançado em 1971, em meio a muitas expectativas e polêmicas, Laranja Mecânica, clássico de Stanley Kubrick é considerado um dos maiores e melhores filmes de todos os tempos, que foi proibido inclusive em vários países, como no Brasil, durante a ditadura militar. Baseado no livro homônimo de Anthony Burgess, o filme tem mais de 50 anos, e por onde passa arrasta fãs anônimos e outros muito, mas muito famosos. Parece até mentira, mas o fato é que os Beatles fizeram uma petição pedindo que Mick Jagger, ninguém menos que o vocalista da banda Rolling Stones, interpretasse o protagonista de Laranja Mecânica. É isso mesmo, os Beatles assinaram essa petição em 1968, e se ela tivesse sido levada em consideração, o vocalista dos Rolling Stones seria hoje a carinha imortalizada como Alex DeLager. O apelo foi endereçado ao escritor Terry Soltan. Na época, ele era o responsável por adaptar o livro e fazer o filme. E nesse contexto, o ator favorito para o papel era o David Hemming. Essa petição não foi do nada. A história vinha de antes. Isso porque houve um momento em que Mick Jagger comprou os direitos autorais de Burgess, autor do livro, mas os revendeu. O projeto original previa o vocalista dos Rolling Stones, como Alex, e a trilha sonora assinada pelos Beatles. A trilha sonora assinada pelos Beatles. A trilha sonora assinada pelos Beatles.